Eu sou o Mamão, vocês devem ter me acompanhado esses últimos setenta e poucos dias de muita emoção. Sou militante do PT há 23 anos, sou militante da articulação de esquerda. Orlandinho, meu irmão, meu brother, militamos junto no movimento estudantil. Fizemos várias disputas aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Hoje, quando eu saio da casa, descubro que ele é candidato a presidente municipal do PT. Então eu peço para que vocês apoiem o Orlandinho, votem no Orlandinho e vamos fazer com que a juventude possa dirigir o PT e mudar os rumos do PT. Nós queremos que o PT continue sendo um partido de transformação social. Agora chegou a hora da juventude mostrar que é capaz de dirigir a política do PT. Orlandinho, 520, Chapa Municipal, 620 e a Chapa Estadual, 420. Para mudar o PT, a juventude quer e vai fazer a sua parte. E não espera acontecer.